Antônio está presente. O Eduardo Cazu colocou... Daniel, o mapa fica à disposição no CIGACORP, eu tenho que ir no Ibirapuera solicitar pessoalmente. Eduardo, vamos lá. Se você quer só ter uma ideia do que você tem apostilado em cada acervo, se você for, por exemplo... Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem ainda. Se eu tiver pelo menos a primeira, já dá para facilitar a informação. Vamos lá. Compartilhar tela, janela... Pessoal, quando vocês estão nessa tela aqui... Deixa eu só tirar... Quando vocês estão nessa tela, certo? Que basicamente é a tela do Adicionar PCE lá. Quando você clica aqui, seja na hora da autorização de compra ou na hora do CRAF, vai aparecer lá o botão de novo, para você cadastrar o novo PCE. Do lado vai ter em cinza escrito acervo. Se você clicar lá, vai mostrar para você todo o seu acervo. Onde ele está registrado, sentido esportivo, caça, coleção, data de registro. Se tiver prensa, vai aparecer prensa, vai aparecer DAIS, vai aparecer tudo lá. Basicamente é um mapa de armas. Porém, se você precisa disso oficialmente, ou seja, carimbado pelo exército, aí é um processo via pasta apresentado presencialmente no eBay. Não tem taxa de RU, não tem nada. Porém, precisa agendar, precisa solicitar a entrega da pasta e fazer a entrega da mesma. E aí E aí E aí